Oi, pessoal! Olha eu aqui de novo, né? Acabei de postar um videinho agora, vou postar esse aqui. Eu vou estar explicando como colocar a coroinha e como aplicar essa artezinha aqui de manta de strass, tá bom? No mini laço boutique feito com a fita número 3, tá bom, gente? Mais uma vez, eu vou estar falando que o passo a passo desse lacinho boutique, né, vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui você vai fazer todo o processo do lacinho, né? Quando ele estiver assim, desse jeitinho aqui, tá vendo? Vocês podem estar fazendo tanto nele invertido assim, que é a maneira que eu mais gosto, como você pode estar fazendo nesse outro modelinho aqui, quer ver? No modelo tradicional, tá certo? Tanto faz. Esse aqui é o modelinho tradicional, o boutique, né? Aquele boutique abertinho assim, com as pontinhas viradas, né? E, ou vocês podem estar fazendo nesse aqui, né, no que eu faço, que o pessoal chama de boutique invertido, mas pra mim é o boutique que eu gosto de usar. Então, bora lá, porque senão vai demorar o vídeo. Então, tá aqui, ó. Vocês vão cortar quatro pedaços, tá vendo? Quatro pedaços de manta de strass. Aqui ele tem, bora ver aqui a metragem do pedacinho de strass, ele tem sete centímetros e meio, tá? E a fita tem dez centímetros e meio. Então, a manta de strass são duas fileirinhas com sete centímetros e meio. Então, aqui eu tenho dois, quatro, seis, oito... Pera aí. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezoito, vinte, vinte e dois. Então, são quarenta e quatro pedrinhas de strass em cada fileirinha. Duas fileiras de strass com quarenta e quatro pedrinhas, que tem sete centímetros e meio, colado com ferro ou chapinha numa fita de cetim número um, que tem nove centímetros e meio. Deixa eu ter certeza se é nove centímetros e meio aqui. A fita, isso mesmo, nove centímetros e meio, tá bom? Nós vamos precisar de quatro pedacinhos. Então, pra o pessoal que quer fazer um laço maior, eu sugiro fazer isso aqui. Você pega o pedaço da fita, tá vendo? E aí, você vem na base, ele assim, ainda sem ponta, sem nada, né? Que é o boutique sem ponta. E vamos colocar aqui, ó. Eu meço assim, ó. Eu coloco a fita aqui atrás, tá vendo? E aí, faço o laçado e vejo o tamanho que eu quero que fique. Aí, eu vejo aqui, tiro, né? E vejo que eu quero ele desse jeito aqui e meço. Tá vendo? É assim que eu faço. Então, vamos lá. Eu vou pegar o primeiro pedacinho e vou colar aqui atrás, ó. Tá vendo? Eu vou deixar esse espaço aqui, que é onde a gente vai passar a fita. Então, eu não coloco o strass aqui. Tá vendo, ó? Tá aqui o meio, ó, o meio. Vem aqui atrás, tá vendo o meio aqui? Então, eu não coloco o strass assim em cima, não. Esse espacinho que tá sem o strass é justamente pra ficar aqui. Pra ele não ficar volumoso, não ficar muito grosso. Isso aqui é muito alto. Então, eu deixo a fita aqui e o strass mais na frente. Então, eu vou colar um aqui, assim, tá vendo? Os quatro pedacinhos. Ixi, o pessoal tá me chamando. Então, eu vou colocar eles assim. Vou passar cola na ponta da fita. Deixa eu andar rápido aqui pro vídeo não ficar muito longo, porque as meninas tão reclamando, né? Então, aqui, ó. Vou colar ele aqui, assim. Tá vendo? Opa. Ó. E vou pegar o outro pedacinho, vou colar do outro lado. Ficar um do lado do outro. Aqui, ó. Eu passo cola até no pedacinho de strass também, pra ele ficar coladinho. Na parte que tem strass. Opa, é aqui. Ó. Aí, eu vou colar ele. Tá vendo? Passei cola até aqui, assim. Isso aqui também, eu vou passar cola aqui. Pra ele já ficar grudadinho. Na manta. No lacinho. Tá vendo? Ó. Como é que ficou. Ó. Tá pra ver, né? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou passar cola. Aqui. E vou tá colando em cima, ó, gente. Ó. Em cima da outra fita, tá vendo? Ó. E ela pegou um pouquinho no strass. Tá vendo, né? Aqui. E vou fazer do mesmo. Aqui, você pode até passar cola aqui, ó. Vou passar cola aqui, pra vocês verem, ó. Passo cola aqui. Passo cola até aqui, assim, ó. Tá vendo? Vou pegar o strass, ó. Pega aqui, assim. Vê se ele tá no meiozinho. No meio. Ó. Como é que ficou. Esse aqui ainda ficou um pouco torto. Vou levantar aqui. Agora, ó. Como é que ficou atrás. Ó. Como é que eu vou fazer na frente. Ó. Tá vendo? Vou pegar essa ponta aqui. Vou colocar por cima. Ó. Tá vendo? E vou colocar aqui atrás, ó. Ó. Tá vendo como é que ficou? Então. Vou passar cola aqui. Tá vendo? Ó. Vou passar cola aqui. Ó, gente. Vocês vão desculpar na zoada aí. Que aí eu tô filmando pelo celular. Então, é o WhatsApp, Facebook, YouTube, tudo. Dando sinal de vida. Aqui, ó. E vou colocar meio atravessadinho assim. Tá vendo? Ele vai colar na fita. Na fita levantadinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Que eu vou colocar esses... Ó. E a cola já saindo aí. Tá vendo? Deixa eu colocar mais um pouquinho de cola aqui. Que ele vai ficar... Grudado nessa... Nessa fita que tá levantadinha aqui. Nessa parte aqui do boutique. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou passar cola aqui na ponta. Tá vendo? Vou vir com ele, ó. Fazer a curvinha. Tá vendo? E deixar ele assim. Olha aí, ó. Como é que já tá ficando. Vou fazer a mesma coisa com os outros dois do outro lado. Vou passar a cola aqui. Vou vir com ele. Fazer a laçada em volta do boutique, né? Nessa parte aqui. Olha aí, ó. Pronto. Vou fazer a mesma coisa na outra ponta aqui. Tá vendo? Aí, venho. Faço isso aqui. Gente, essa ideia aqui não é minha. Tá bom? Eu peguei essa ideia do vídeo da Tatiana e Karina. Ela ensina a fazer no laço boutique grande. Né? Pronto. Olha como é que ficou. Tá vendo? Agora eu vou colar ele na minha base aqui. Então, eu vou passar a cola aqui atrás. Tá vendo? Passei cola aqui. E vou colocar ele aqui em cima. Eu vou abrir ele mais aqui, que eu quero ele mais abertinho. Aqui, ó. Tá vendo? Olha um monte de gente querendo falar comigo. Aqui, gente, ó. Pronto. Esse aqui, eu vou colocar ele num elástico. Eu não tenho a medida ainda da cabecinha da minha cliente. Tá bom? Porque ela é... Então, eu vou colar ele nesse elástico bem fininho aqui, ó. Tá vendo? Bem fininho mesmo. Então, como o regulador não tem um regulador que caiba nesse elástico, eu só faço elástico com o regulador. Entendeu? Mas aí, eu vou... Talvez eu coloque nesse aqui. Talvez eu vou estar colocando nesse elástico aqui. Então, vai ser assim. Ó. Vou colocar ele nesse elástico. Tá bom? Ou então, eu vou fazer outro. Mas nós vamos... Deixa eu pegar um biquinho de pato aqui. Deixa eu pegar um bico de pato aqui. Gente. Um rosinho. Vou pegar um braquinho. Eu não tenho dourado. Meu dourado acabou. Deixa eu dar de pressa aqui. Por quê? Deixa eu... Eu vou fazer logo aqui, gente. Depois eu tiro. Pra vocês terem uma noção. Ai, o vídeo tá correndo e eu não tô achando o bico de pato. Socorro. Não tô ainda encontrando o bico de pato, gente. Me perdoa. Eu vou estar... Agora, nem o outro bico de pato que eu tava agora aqui, eu... Que eu achei. Sumi a cartela. Meu Deus do céu. O que foi que eu fiz com a cartela de bico de pato que eu tava aqui agora, gente? Me perdoe. Ai, o vídeo tá passando. O tempo tá correndo. Socorro. Sim, eu vou colocar no prata mesmo aqui. Depois, eu vejo o que que eu faço. Então, bora lá aqui, nas carreiras. Porque o vídeo tá correndo, o vídeo tá longo. Vou colocar aqui. Então, gente. Esse bico aqui, ele não tá combinando. Então, vocês me perdoem. Eu deveria, pelo menos, ter encapado ele. Mas, vocês vão me dar um desconto aí. Porque, senão, o vídeo vai ficar muito longo. E quando... Não tem como eu dar pause. Porque eu tô fazendo, filmando pelo ao vivo do Facebook. Então, o que eu vou colocar aqui, só pra colar a coroa mesmo aqui em cima. Aqui eu passo. Olha, ó. Fazendo nas carreiras da Anissa. Pronto. Deu certinho. Aqui. Vocês vão me dando um desconto, gente. Ninguém vai colocar o dedinho pra baixo nesse vídeo aqui, não. Por favor. Eu tô fazendo nas carreiras aqui. A pedido das meninas, né? Que assistiram o vídeo. E pediu bastante esse aqui. Pessoal do Facebook também. Aqui, gente. Tá vendo, ó? Aqui, agora, eu vou pegar a coroinha. Cadê a coroinha? Aqui, a coroinha. Ó. A coroinha, ela é assim. Cadê a outra coroa? Aqui, ó. Ela tem tipo... Ela é tipo um botão. Ela é um botãozinho. Eu ranquei o bichinho. Passei uma base de esmalte aqui em cima. Você viu que não perdeu o brilho. Essa aqui não tem base, ó. Essa daqui já tem. Essa daqui, ó. Ela tem uma base aqui em cima, tá vendo? Passei uma base aqui. Essa daqui não tem. Porque ela fica preta, né? Ela fica preta. Então, eu pego essa cola aqui. A cola Tec Bond. Alta viscosidade. Que ela escorre menos do que as outras. Então, eu passo aqui atrás. Ó. A mesma coisa eu fiz com o laço sorvete. Tá vendo? Passo aqui, ó. Um pouco. Espera um pouquinho. Tampa a cola. Tenho um pouquinho de paciência. Aí dou uma sopradinha. Aí depois eu venho, vejo o lado. Esse lado aqui. Porque a mãe vai apertar aqui. Então, a coroa tem que ficar assim. E aplico a coroa aqui. Aí tá pronto, ó. Coroinha. E não sai, gente. Aqui, ó. Não sai de jeito nenhum. Tá bem grudada mesmo. Tá bom? Então, tá aqui o lacinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu faço essa mesma coisa pra colar o botãozinho também no laço sorvete. Delícia. Cobertura. Ó. Eu grudo com a Tecbond 3. A instantânea. Esse aqui não tem. Mas tá muito lindo. Tchau, tchau, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até o próximo vídeo. Curtam meu canal. Dá um joinha nesse vídeo. Compartilha. E vamos estar divulgando meu canal. Tá bom, gente? Beijos. Tchau, tchau.